O Cabana Praia Bar foi a mais popular barraca de praia do Icaraí. Nos anos 90, toda a juventude ia passar as tardes de domingo por lá, ouvindo a banda de forró Painel de Controle, que era fixa do lugar. A barraca fez muito sucesso, mas acabou fechando. No início dos anos 2000, voltou sob nova administração, porém fechou de forma definitiva pouco tempo depois. Perceba na foto a bandeira hasteada da cerveja Brahma e as pesadas cadeiras de praia, que à época eram todas de madeira. Finge tudo só pra ter você Mas você vem aí pra mim, sabe? Já cheguei a uma conclusão Quando disse que me amava Que era o seu coração Que era o seu coração Enferração Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá E as preisas que se esqueceu